Aluguel e aquisição de linhas telefônicas é com a Avitel, tá sempre aqui com a gente no Shop Tour, eu tô junto com o Anderson e você já sabe, aqui na Avitel você pode adquirir uma linha telefônica pagando no mínimo 15%, né Anderson? Tá na mínima de 15%. 15% e o saldo parcelado em até 36 meses com a correção do IGP, não é ATR, é IGP, hein? Você cobre qualquer oferta no mercado, né Anderson? Qualquer oferta em financiamento eu cubro, qualquer oferta que a pessoa obter, ela traz pra gente, a gente cobre qualquer oferta em telefone. Agora, se você quer fazer dinheiro no ato também, o Anderson vai explicar agora como é que você faz. Você não quer fazer dinheiro, vamos supor, ela quer comprar um carro, precisa de dinheiro à vista, como o meu júri é mais baixo que o financiamento de carro, de qualquer coisa, ninguém tem um júri igual o nosso. Então a pessoa vende o telefone dela à vista, compra um outro telefone financiado, em alguns casos a gente deixa ela ficar até com o mesmo número, mas digamos que ela só vem no telefone e compra o outro financiado. Eu vou dar um outro número de telefone pra ela, vou deixar a linha dela ligada até o dia que está na minha, vai ocorrer no prazo de 2 a 5 dias úteis e ela vai poder pagar esse telefone com entrada mínima de 15% e vai financiar o saldo de 3 até 36 vezes. A mesma facilidade que ela tem em adquirir somente a linha, ela vai ter quando ela vender o telefone dela à vista e comprar o outro a prazo. Se não tiver nenhum problema com a Telesp, em até 5 dias está instalado. Em até 5 dias você vai estar instalado. Qualquer compra ou locação que ela fizer, em até 5 dias você vai estar instalado. Se ela quiser comprar à vista, a gente também tem um preço super bom, telefone comercial, sequencial, qualquer coisa. Tá, agora tem um presente pra você que fechar negócio com a Avitel na segunda-feira só, tá? Você ganha de brinde, olha. Esse telefone importado com redescagem tem várias cores, não tem, Anderson? Várias cores. Pra quem fizer negócio na segunda-feira, tá bom? É a Avitel, tá sempre aqui no Shop Tu, você já conhece. A partir de segunda até sábado, nessas condições, rua Barão de Tatuí, 109 Santa Cecília, terceiro andar, telefone 825-4077. A Avitel é bom negócio.